Olá, tudo bem? Sou Marta Cristina, do Cristina Arranjos, especialista em buquês de noiva de flores permanentes. O seu talismã para a vida toda. Neste vídeo, vai ser breve, eu vou estar apresentando todos os buquês que foram feitos em 2020. A cada ano eu lanço um vídeo com todos os buquês que foram feitos no ano anterior. Então, eu já tenho, como eu comecei em 2018, eu tenho um vídeo de 2018, um de 2019, que eu vou estar deixando o link abaixo para quem ainda não teve oportunidade de assistir. E por que deste vídeo? Para vocês terem uma ideia, se inspirarem, verem modelos, cores, combinações, para quem ainda está buscando o seu buquê. Se você já está de olho e quer um buquê permanente, que você pode guardar para o resto da vida, procure o meu site, eu vou deixar o link também, mas é www.cristinaarranjos.com.br Entra no meu Instagram, no meu Facebook, vou deixar todos os links para você poder acompanhar meu trabalho. Ou, se preferir falar comigo diretamente, também vou deixar um link do WhatsApp para conversar comigo, quiser fazer um buquê personalizado, que eu também tenho essa disponibilidade. Então, segue o vídeo com a apresentação de todos os buquês. Vou mostrar três fotos de cada buquê para vocês terem uma boa ideia de como que são feitos os meus buquês. Espero que gostem, não deixem de se inscrever no meu canal, que cada vez que sair um vídeo você vai ser notificado. Um grande beijo, até mais! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL